A cada jogo nós entra pro campo com a mesma chuteira, só muda a jogada Meu time em campo, é nós, é o bando, geral torcendo o ritmo de copa Quantos amigos tá pintando a rua, ou está no ponto na casa da tia Volta pra lá, volta pra cá, bunda pra baixo e bunda pra cima Sobe a barrinha lá pra 99, sabe que é caro pra fazer o passe Rona copinha de copa ou no baile, meus adversários já não vejo mais Semifinais, nós da finais, no mata mata, isso é no resumo Nós da final, final da final, ideia trocada, então segue o jogo Cê sabe é o dunk, camisa 10 pro trampo, sem tempo ruim de fato Eu domino esse campo, bebê Cê sabe é o dunk, camisa 10 pro trampo, sem tempo ruim de fato Eu domino esse campo, bebê Mato no peito, a responsa é de Cê Tipo o Ronaldo em 2002, se nós tá no game, nós tá pra vencer Início julho, no final faz dois Deixa o zagueiro e o goleiro no chão Fazendo gol, não fazendo buchicho Nós é brazuca no jeito de ser Gringas se amarram, os moleque é lixo, elas gostam disso Luva de pedreiro no campo de terra, é trégua na guerra durante a copa Não tem inimigo, tá pique natal, nós fecha o tempo, é seus alemão ronca Dia de festival, é sangue no olho, tapa na orelha, o jogo da vida De cabeça erguida, Marquezine volta, dando 3 a 0 contra a Argentina É o dunk, camisa 10 pro trampo, sem tempo ruim de fato Eu domino esse campo, bebê Cê sabe é o dunk, camisa 10 pro trampo, sem tempo ruim de fato Eu domino esse campo, bebê Cê sabe é o dunk, camisa 10 pro trampo, sem tempo ruim de fato Eu domino esse campo, bebê Cê sabe é o dunk, camisa 10 pro trampo, sem tempo ruim de fato Eu domino esse campo, bebê Transcrição e Legendas Pedro Negri